Estamos de volta no Forono, galera. Agora vamos ver lá, Vigor, Provações do Aprendiz. É o último item do tutorial, hein? Vamos ver se a gente consegue finalizar esse tutorial e já ir para o jogo mesmo. Demora um pouquinho para entrar, né? Vamos lá, já estou dentro. Não deixe seu vigor acabar mais de uma vez. Arremesse o inimigo usando quebra de guarda. Drene o vigor de um inimigo duas vezes. Tá, travei a mira no inimigo. Ele vai atacar por aqui? Ele usou a quebra de guarda. Ué, velho, eu que usei a quebra de guarda. Quando seu vigor acaba, o ataque fica em lentes. O meu vigor já acabou, velho. Você está de brincadeira. Está demorando para voltar o vigor, hein? Vamos ver. Deixa o cara ali. Ele não pode vir muito para cá, né? Pronto, voltou. O meu vigor já acabou uma vez. Eu não posso deixar acabar a segunda. Mas como é que acabou uma vez se eu só der um golpe no cara, velho? Não tem alguma coisa estranha nisso? Ihuuu! Ah, só de me defender eu já acabo com o vigor, né? Ah, por que que a minha quebra de guarda não vale e a dele vale? Morri. Não, o vigor dele tinha acabado, velho. Eu dei mole de não aproveitar. Ah, ele sempre defende onde eu vou atacar. É uma brincadeira, né? Esse aqui é impossível, velho. Aí, ele ataca nos lugares que eu não consigo defender, velho. Bora, ataca aí, amigo. Tá bom, também não consigo me esquivar. É, o cara me matou, não teve jeito. Engraçado, velho. Se no tutorial é praticamente impossível de eu conseguir... Ué, cadê o inimigo? Se já no tutorial já tá difícil desse jeito, imagina. Ah, é lá embaixo, né? Ah, não, o cara aqui. Vamos trazer ele pra cá. É, derrote o inimigo, é fácil falar, né? O cara não quebra a guarda nunca? Bora, amigo. Pô, eu defendi, hein? Ah, defendi no lugar errado, velho. Droga. Aí, ele fica mudando rapidão, velho, pra enganar. Vai, ataca, bicho. Quebra. Ah, parei de me impedir de atacar. Aí, eu defendi os dois, só que ele não defendeu nenhum, pô. Quando eu ataco, ele ataca junto e se defende, velho. É, me matou de novo, tá de brincadeira comigo. Só pode. Eu tô achando que esse jogo é impossível, velho, né? Não tô entendendo, não. Não, eu vou fugir do cara. Só que eu tenho que matar, né? Sai fora. Sai fora. Ah. Tem como eu correr, ó. E se eu trouxer ele pro... Pra um lugar que ele pode cair. Aí, ele não vem. Bora, amigo. Ele nunca aceita os meus golpes, ele defende nos três lados ao mesmo tempo. Tá de brincadeira, né? Aí, eu quebrei a guarda dele, mas ele já, imediatamente, já subiu a guarda de novo, velho. Aí, até que fim, velho. Consegui matar o cara. Na verdade, eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei como que eu consegui matar ele. Foi na sorte mesmo. Pura sorte. O cara era praticamente impossível de matar. E agora tem outro, né? Deu no vigor do inimigo duas vezes. Então, eu provavelmente vou ter que me defender até o cara cansar, né? Bora, filho. Ataca aí. Ele não ataca. Ah, o meu vigo que foi drenado. Nossa, o bicho pegou um vigo monstro ali, velho. Ah, eu não consigo nem me defender mais. Aí, caramba. Um ano depois, hein? Agora sim. Eita, febre. Já era. Esse é o chefão, hein? É o boss. Mas pelo menos tem mais uns dois, três aqui comigo, velho. Vamos lá, galera. Vamos tentar, né? Esse daí é o bárbaro, provavelmente. Que atacou o castelo, hein? Aprovações do aprendiz. B. Bom, melhor do que C, né? Tem que ver o copo meio cheio. Ó, de guarda, ataque, esquiva, que é o meu vigo. Eu não fiz tudo que tinha que fazer, né? Mas a maioria eu fiz. Recompensa. Dois mil. Aí eu provavelmente vou poder comprar arma, essas coisas, né? Eu queria que a defesa fosse automática, velho. Porque eu tenho que fazer um esquema de três botões ao mesmo tempo pra defender, pra atacar. Pra quebrar a guarda do cara. Pra poder esquivar. É muito complicado. Tá, recebi recompensa pra caramba. Desempenho, recompensa. Continuar, claro, né? Eu, bom, se o jogo fosse só isso, com certeza não recomendo, né? Vamos ver. Novo herói. Prior Sombrio. Gortgear é um cavaleiro implacável dos priores sombrios. Priorado, seria? Uma legião leal a Apollyon. Apollyon é nome de demônio, eu sou leal a demônio não. Esses guerreiros sinistros retornaram do exílio pra deixar uma marca na história. Visite. ForaHonorGame.com pra descobrir mais... Não, não quero saber disso. Mapa novo. Porto. Os priores sombrios chegaram a essa cidade portuária pelo lago Eitrivetnen. Para ajudar os cavaleiros a se defenderem contra os inimigos. Disponível em domínio. Eliminação, conflito, briga e duelo. Ah tá, então só posso jogar online e tem essas possibilidades, né? Tomara que tenha um modo história, velho. Porque se não tiver... Equipamento, novas armas e recompensas novas, novos trajes de máscara. Com tema de inverno já disponíveis. Encontra equipamentos lendários ao saquear e coletar no campo de guerra. Legal. Bem-vindo. É tipo um Battle Royale isso aqui, velho. Tomara que não. Você pode desbloquear recompensas exclusivas, incluindo novos elementos para o seu emblema, novas opções de personalização para heróis. Abrir o Ubisoft Club? Não, continuar a jornada. Novo conteúdo. Você participou do Alpha Beta fechado ou Beta aberto? Não. Não participei. Eu possuo os seguintes jogos. Watch Dogs 2 possuo Far Cry Primal. Já joguei, mas não possuo mais. Rainbow Six, não. Assassin's Creed Syndicate. Syndicate, sim. The Division, não. Step ou Ghost Recon. Você pode liberar recompensas extras. Pegar agora. Se instalou com sucesso, patch mais recente. Blá, blá, blá. Fechar. Tá, multijogador. Modo História, que é o que eu vou fazer. Tem treinamento. Partida personalizada, heróis loja. Tá, eu não tenho como mudar a dificuldade nem nada. Porque eu já fui no índio pra ver. Vamos pro modo História. Os grandes comandantes da Legião de Ferro expulsaram os vikings e samurai das terras de Eschfeld. Valkenhayn, deve ser o lugar dos vikings, né? E ninguém nos desafiava. Então, como uma peste, a paz se instalou. Então parece que o modo História vai ser um pouco interessante. Vamos ver, né? E o povo tornou-se caro e acomodado. Quando os vikings voltaram a invadir, a Legião de Ferro não estava preparada. Eschfeld mergulhou em caos. É, tem várias cidades, né? Normalmente eu vou ter que lutar em todas, conquistar todas. Vou ganhar muitos itens, né? Melhorar armamento, armadura, defesa e ataque. Agora, uma nova força surge em Aschfeld. A Legião de Ferro também. Opa! Caveira, hein? Sacanha caveira, ó. Aquele ali é do Bop. Qual é o nome da cidade? Blackstone. Acho que esse seria um bom pra começar, hein? Tem lava no meio, ó. Um vulcão e erupção do lado. Essa cidade é promissora, hein? Capítulo 1, Cavaleiros. 1.1, Comandantes e Covardes. Dificuldade normal, 1,25 de XP se eu ganhar. O Guardião do Ocidente é contratado para defender um comandante e o castelo. Sitiado dele. É. Escute a história. Não, não quero escutar a história, não. Vamos lá. Olha, cara de mal aí, rapaz, da máscara. Cabuloso, hein? Olha, rapaz, a espada brilha. O tamanho da espada, já. Ele é uma... Two-handed sword. A maior espada que tem. Mas poucos podem passar. Com a espada dessa dificulta um pouco a defesa. Porque não dá pra usar escudo, né? Então a armadura tem que dar conta. Você entrou na sessão... Ah, ela tem que entrar na sessão online. Selecione sua aparência. Guardião, a guardiã... Guardião, o Guardião, não. Controles, aperte seguro para realizar diferentes expressões. Eu quero lá realizar diferentes expressões com o triângulo. Eu quero jogar. Batalha, para, parar. Pressione R2 um pouco antes de bloquear um golpe. E preste a acertá-lo. Ué, mas o... O R2 não é pra defesa... Ah, não. O L2 é pra fixar... No inimigo. O R2, então, vai me ajudar a defender. Fé. A gente tem que defender, então, o negócio. Eita, galera. Chegando, menino. Ó, apareceu... Eu sou um cara de escada do lado. Eu gostei dessa armadura aí, que era ela pra mim. É, mas a escada é bom que eles só vão poder vir por um lugar, né? A flecha atravessou a armadura. Já viu que a armadura não é muito boa, né? Capacete da caveira. Ó, o Ariete. É, derrubou isso pra... O Ariete já vem com a cara do bode, do capirolo. Vocês têm que tacar pedra, rapaz. A parede de tacar pedra no meu castelo. A gente sabe lá quanto tempo demorou pra construir isso. Novo objetivo. Podem chegar lá naquele cara? Vamos lá, então. Ah, é que só tem como descer, não tem como subir. É, aqui o objetivo? Ah, os laranjinhas são meus inimigos. Vamos lá, cara. Para de tontear aí, velho. Tem inimigo aí na sua frente. Observação de manhã. Para de travar a amiga no inimigo. Tá, certo. Só que tem dois, você percebeu, né? Solte ali dois rapidamente, e depois mantém dois personagens. Ah, eu troco de inimigo. Tá, ativar a guarda. Bloqueio. Beleza, ó. O meu inimigo já era. Beleza, esse daqui eu já sabia. Coloca o guarda em cima. Coloca a guarda em cima. Coloca a guarda para a esquerda. Coloca a guarda para a direita. Tá, ele tá me dando o objetivo de tutorial. Tranquilo. Para bloquear, usa a mesma direção do ataque do inimigo. Ok. Tome. 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 Rapaz, aqui é o bloqueador chefe da parada. Você não dá conta, não. Ó. Pelo menos esse daqui é mais lerdo do que aquele outro que eu joguei da última vez. Vamos lá. Bloquei a três, já bloquei dois. Beleza. Ataque onde o inimigo não posicionou o guarda. Ataque forte, né, que é com R2 ou fraco com R1. Tá bom. Vamos lá. Ó, tem que atacar fraco primeiro. Toma na lateral. Toma na lateral. Opa, bloqueou. Acerte dois ataques fortes. Pronto, já foi. Defendi. Ah, eu tenho que matar o cara. Toma. Ah, esse aqui foi moleza, hein. Esse aqui foi tranquilo. Defenda as muralhas lestes. Beleza. No próximo vídeo a gente volta, galera. Valeu. I have to be me twenty-four.